Hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso pão de hambúrguer low carb cetogênico super fácil. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e autor do livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita super fácil desse pãozinho que vai muito bem como pão de hambúrguer. É claro que você pode usar ele para rechar com presunto e queijo, passar requeijão, enfim, da forma que você preferir. Mas aqui eu vou usar ele como pão de hambúrguer e num vídeo mais pra frente eu vou ensinar como fazer o hambúrguer do Sr. Tanquinho, hambúrguer low carb. E se você não quer perder nenhum dos nossos próximos vídeos, é só se inscrever no canal no botão aqui embaixo. Tendo dito isso, fica comigo até o final porque eu vou dando dicas adicionais ao preparo da receita ao longo do vídeo, além de ir falando de links úteis que você encontra aqui na descrição. Vamos pro vídeo! Então pra fazer o nosso pão de hambúrguer, a gente vai precisar do seguinte, 3 colheres de sopa, cerca de 15 gramas de psyllium. Recomendo que você tenha uma balanceia como essa, tá? Pra fazer as medidas corretas, no caso aqui eu já fiz a maioria delas pra gente. Aí vamos precisar de 50 gramas, cerca de meia xícara de farinha low carb. No caso aqui eu tenho um mix de farinha de frango, que eu ensinei a fazer em outro vídeo, link na descrição. Também tem farinha de linhaça, também tem farinha de coco aqui. Mas se você quiser usar uma farinha só, recomendo farinha de amêndoas, tá bom? Aqui 50 gramas de farinha low carb, então. Aí nós iremos colocar também uma colher de sopa de fermento químico, tá? E um pouco de sal. Aí nós vamos misturar rapidamente aqui esses ingredientes sólidos. Vamos adicionar uma colher de sopa de suco de limão ou de vinagre. Vamos adicionar uma clara de um ovo grande ou duas claras de ovos pequenos. Vamos misturar novamente. Você já vai entender porque eu estou fazendo nesse recipiente alto, tá? É porque a gente vai usar a batedeira em breve. E aí vai ser muito melhor nesse recipiente que vai evitar que espirre pra todos os lados. Misturou mais ou menos aqui, não precisa ter muita precisão nesse momento. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar 75 ml de água fervendo, tá? Ela acabou de ferver, eu desliguei. Estou adicionando aqui 75 ml. Vou deixar o link pra balancinha na descrição também. Agora que a gente tem a água, a gente vai usar a batedeira pra deixar essa mistura homogênea. Bom, agora que a gente tem a nossa massinha pronta, o que a gente vai fazer é montar os pães, né? Então eu vou passar um pouquinho de azeite na mão pra massa não grudar na minha mão. E aí então eu vou pegar uma porção da massa. Na verdade essa massa aqui vai render cerca de um a dois pães, tá? Claro que se você quiser fazer mais pães de uma vez, pra ficar mais prático, você basta aumentar a sua receita, ok? Você pode abrir a massa, fazer ele bonitinho, fazer ele assim um pouco mais rústico. O importante é que o seu pãozinho vai ficar muito, muito gostoso. E aí essa receita de pão de hambúrguer low carb a gente vai usar pra fazer um hambúrguer low carb, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Então já segue aqui o canal pra você não perder quando sair essa receita. Perceba que vão dar dois pães basicamente do mesmo tamanho, tá? Então aí vai ser bom, porque a gente vai poder cobrir o hambúrguer. Eu tô usando aqui uma assadeira antiaderente, tá? Você poderia usar uma forma antiaderente, pode usar uma forma untada. Fica a seu critério, como você preferir. Então aqui nós temos os nossos dois pães. Não estão exatamente redondos. Você poderia fazer os seus redondos, se você tiver essa habilidade. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 50 a 60 minutos, tá bom? E a gente já volta com o resultado final. Como você viu, fazer esse pão é super fácil. Não ficou nem 50 minutos no forno em temperatura baixa. Ele ficou fofinho. Ficou muito bom, acredito eu. Já vou experimentar. Mas antes, queria falar pra você a respeito do nosso livro físico 150 Receitas Low Carb de Sucesso. É um livro com receita pra todas as horas. Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, molhos, acompanhamentos e até mesmo drinks. Ele tá com frete grátis no link aqui na descrição. Aí você vai pra uma página de vendas com mais informações sobre ele. Ainda aqui na descrição, vou deixar pra você a quantidade de carboidratos que tem nessa receita aqui, que eu vou experimentar agora. Não, passei requeijão nesse daqui, vamos ver. Ficou muito bom, muito saboroso esse pão. E com certeza ficaria ainda melhor se eu tivesse usado a farinha de amêndoas no lugar desse mix de farinhas que eu fiz. Então minha dica é, use a farinha de amêndoas quando você for fazer o pão na sua casa. Ele vai ficar mais clarinho, mais cara de pão de hambúrguer e você pode colocar por cima um pouquinho de gergelim se você gostar de gergelim no seu pão de hambúrguer. Tá certo? Então não perca os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou fazer um hambúrguer pra você. Você vai gostar muito. Então se inscreva no canal, naquela foto minha e do Gui que tá aparecendo ali do canto. E aqui do lado vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço.